O segundo turno das eleições foi tranquilo aqui na nossa região. Muita gente preferiu ir às urnas bem cedo. O que chamou a atenção em São José do Rio Preto foi a limpeza das ruas, diferentemente do primeiro turno. Muita gente preferiu votar bem cedo, por isso as filas foram inevitáveis. Tinha que ser sempre assim, né? É melhor até para os moradores de frente, né? Aquela sujeira lá é difícil, é perigoso até a gente escorregar e cair. Em Presidente Prudente, nas 527 sessões, a votação foi rápida para a grande maioria dos eleitores. O tempo médio na urna passou de um minuto e meio no primeiro turno para cerca de 30 segundos no dia decisivo para o Estado e o país. A gente quer um Brasil melhor, né? A gente quer um país mais justo, né? Segundo a Justiça Eleitoral, o segundo turno aqui em Aracatuba ocorreu tranquilamente. Duas urnas tiveram que ser substituídas e nenhum crime eleitoral foi registrado. Foi tranquila, nós tivemos algumas reclamações, porque o voto de presidente, se você apertar, quando entra na tela de presidente, se você confirmar muito rápido, você não vê a foto. E outra, ela difere do governador, porque ela vai aparecer carregando e fim. Então, às vezes, causa uma certa dúvida perante o eleitor. E em termos de urna eletrônica, nós trocamos duas urnas por problema mecânico, que nós substituímos por urna de contingência. Uma hora e meia depois, o Brasil já tinha o nome do novo presidente da República e governador de São Paulo. Jair Bolsonaro, do PSL, ganhou com 55,13% dos votos. Fernando Haddad, do PT, obteve 44,87%. Diferentemente da votação nacional, em nossa região, a porcentagem do ex-deputado federal foi mais expressiva. Em Aracatuba, Jair Bolsonaro obteve 79,73% dos votos, enquanto Fernando Haddad, 20,27%. A votação expressiva do candidato do PSL também se repetiu em São José do Rio Preto. Bolsonaro ganhou com 78,26% dos votos válidos, enquanto Haddad recebeu 21,74%. Em Presidente Prudente, o número também foi alto. O ex-deputado federal conseguiu 78,03% dos votos e Fernando Haddad, 21,97%. Nós temos que ter uma sensação de que a maioria, isso é uma coisa democrática, prevalece. Então, a maioria optou pelo Jair Bolsonaro, pela direita, mesmo sendo contrário ao voto inicial. Pode ver que no primeiro turno, todo mundo que votou em candidatos que eram de direita, acabaram se tornando eleitores do Bolsonaro no segundo turno. E aí veio a vitória para o Bolsonaro. No estado, João Dória, do PSDB, foi eleito com 51,75% dos votos. O adversário, Márcio França, do PSB, conseguiu alcançar 48,25%. Nas três principais cidades do Noroeste e do Oeste Paulista, a vitória de Dória se repetiu. Ele recebeu 62,86% dos votos em Arasatuba, enquanto Márcio França, 37,14%. Em São José do Rio Preto, Tucano obteve 65,20% e o PCBista, 34,80%. Em Presidente Prudente, a diferença nos resultados foi um pouco menor. João Dória conseguiu alcançar 58,90% das intenções e Márcio França, 41,10%. O voto tem três vertentes. Existe o voto, o voto se dá por procrastinação, onde o eleitor decide, quanto mais tardia a decisão do eleitor, para ele, melhor. Então, ele acaba procrastinando muito o voto. Existe o voto da indiferença, onde o eleitor vota em qualquer um ou não vai votar, ou seja, para ele aquilo não vale nada. E o voto da efemeridade, onde o eleitor decide, baseado naquele processo de discussão, naquele ciclo curto de prazo. E esse ano, ficou claro, o voto se deu pela discussão da efemeridade, ou seja, era o voto para a direita ou para a esquerda. E, dessa forma, a direita acabou tendo a maioria dos eleitores.